Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Denise. O meu canal aqui eu falo sobre o dia-a-dia, minha vida de tentante também, rotina e muito mais. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva pra me acompanhar aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar aí minha rotina, meu dia-a-dia. Então, bora lá pro vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês como foi aí o meu último ciclo. Então, nesse último ciclo eu não usei o indutor de ovulação. Pra quem não sabe, né, a minha médica me indicou o indutor de ovulação por um ano. Lembrando, gente, que isso é indicação da minha médica, tá? Não faça o que vocês estão vendo aí na internet. Sempre procure um médico pra que o médico possa avaliar o seu caso, pra ver o que é indicado pra você e o que não é indicado pra você. Então, essa médica me indicou o indutor de ovulação por um ano. E se eu não conseguisse engravidar por um ano, nesse um ano, o próximo passo seria a inseminação. Provavelmente vai ser o que a gente vai conversar na próxima consulta. Esse seria o meu penúltimo ciclo com o indutor de ovulação. Em dezembro seria o último ciclo. Mas eu não usei o indutor de ovulação nesse ciclo. Já vou explicar pra vocês por quê. O meu ciclo anterior, gente, foi de 31 dias. Eu até contei pra vocês aqui no canal, né? A minha menstruação atrasou. Dois dias eu fiz um teste de gravidez, porque eu achei que tivesse dado certo. Contei os motivos aí. Vou deixar no card pra vocês assistirem o vídeo. Então, eu cheguei a fazer um teste de gravidez. Fazia muito tempo que eu não fazia um teste de gravidez. Muito tempo mesmo. Porque minha menstruação não é reguladinha. Ela sempre atrasa. Porque eu tenho ovário policístico, né? Já contei aqui pra vocês. Nesse último ciclo agora de novembro, eu não usei o indutor de ovulação, porque eu simplesmente esqueci de comprar. Na verdade, eu achei que eu tinha ainda em casa o remédio. E, na verdade, eu tinha. Mas não estava junto com os meus remédios. Estava na minha bolsa, que eu levava pro serviço. E eu achei que tinha acabado. Então, primeiro eu achei que tinha em casa e não comprei. E aí, por indicação da minha médica, eu teria que tomar do terceiro ao sétimo dia do ciclo. E no terceiro dia, quando eu fui tomar, não tinha o remédio. Eu não achei, né? Porque tinha, na verdade, estava na minha bolsa. E aí eu falei, vou tomar então do quinto dia do ciclo, né? Ao nono. Porque é indicado também, né? Tomar do quinto ao nono dia do ciclo. E aí eu compro o remédio. Só, gente, que eu não comprei o remédio. Eu acabei ficando sem carro. Tem uma farmácia aqui no bairro, mas é um pouquinho longe. E aí eu não comprei. Acabei não comprando o remédio. Mas Deus sabe de todas as coisas. O que eu usei nesse ciclo, gente, que eu não estava usando nos ciclos anteriores, é a vitamina que eu comprei, que é essa daqui, ó. Vitamina da mulher, de A a Z. É da Lavitan. Eu tomei essa vitamina. Tô usando um comprimido por dia. E usei também o ácido fólico, que é o ácido fólico que eu uso, que é esse daqui, ó. De 10 mg, é o que eu uso. O meu ciclo, gente, se iniciou no dia 10 de novembro. E eu contei pra vocês, né, que o meu ciclo de outubro foi de 31 dias. E o ciclo de novembro, ele foi de 23 dias apenas. Eu não senti sintomas, assim, de ovulação. Eu não usei, né, o indutor também. Então, não sei se teve ovulação ou se não teve. Não fiz teste de ovulação nesse ciclo. E eu só usei, então, como eu falei pra vocês, o ácido fólico e a vitamina que eu comprei. Que eu tinha comprado pra iniciar já nesse último ciclo. Então, dezembro, eu vou usar o indutor de ovulação, gente. Que já é os comprimidos que eu tenho na minha bolsa. Eu só tenho cinco comprimidos, que é o que tava na minha bolsa, né. Então, será o meu último ciclo aí com o indutor de ovulação. Em janeiro, eu volto com a médica pra ver o que a gente vai fazer. Eu não sei se eu vou fazer a inseminação por agora. Nós não decidimos ainda, tá nas mãos de Deus. Nós vamos ainda analisar. Vamos ver se nós vamos em outro médico também, ouvir uma outra opinião. Eu não sei aí o que eu vou fazer depois no canal. Se eu vou gravar pra vocês. Mas eu vou contando no canal, assim, o que eu decidi. Mas os diários, assim, mensais do ciclo, provavelmente não vai ter mais depois de dezembro. Aí eu vou voltar na médica. Nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Eu vou conversar com ela. Eu e meu marido também. Nós vamos conversar pra decidir o que nós vamos fazer. Vamos ver se a gente procura uma outra opinião médica também, pra decidir certinho. E a princípio é isso, gente. Eu não sei. Eu saí do serviço, né, agora. Em novembro foi o meu último mês lá na empresa. E por decisão, assim, desse nosso desejo de engravidar, desse nosso sonho. Porque eu trabalhava à noite, já há 10 anos. E era algo, assim, que vinha prejudicando a minha saúde. Hormônios, tudo isso. Porque é muito importante o descanso noturno, né. Principalmente pra mulher, por causa dos hormônios. Então, essa foi uma decisão que nós tomamos. Principalmente por esse motivo. Pelo nosso desejo aí de engravidar. Pelo nosso desejo aí de aumentar a nossa família, né. E eu tenho certeza que Deus tá no controle. Que foi feita a vontade dele. Porque eu sei que Deus tá no controle de tudo. E que no momento certo vai acontecer. E é isso, gente. É isso que eu queria contar aqui pra vocês hoje. Esse mês, então, esse ciclo aí anterior. Eu não tomei o indutor de ovulação. Como eu contei pra vocês. E alguma coisa aconteceu que não me fez, assim, me lembrar que o comprimido tava na minha bolsa. Porque como eu tomava o indutor à noite. Eu levava na minha bolsa do serviço, né. Pra eu tomar lá. Então, eu não sei por qual motivo, assim. Eu não me lembrei que o remédio estava na minha bolsa. Mas, enfim. Deus sabe de todas as coisas. E eu não usei, então, o indutor esse mês. E esse ciclo agora de dezembro já se iniciou, né. Por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. O ciclo de novembro foi um ciclo negativo. Foi um ciclo de 23 dias, né. Como eu falei pra vocês. É isso, gente. Depois eu venho contar pra vocês aí como foi o ciclo de dezembro. Como depois, como vai ser a consulta. O que nós decidimos. Eu vou contando tudo pra vocês aí no decorrer aí do que for acontecendo. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra me ajudar. Deixar o like também no vídeo. E é isso, gente. Me sigam lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui na telinha pra vocês também. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu respondo. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!